A gangue tá presente, adivinha quem chegou no bairro, é a gangue porra Como cê me explica o tamanho dessa bunda Eu acho sacanagem, isso é egoísmo Dividir que multiplica, então joga com vontade mulher E a mente imagina você sentando Desse jeito tu acaba me hipnotizando E eu tô sentando, tô sentando bem E eu tô sentando, eu tô jogando com vontade mulher E a mente imagina você sentando Desse jeito tu acaba me hipnotizando E eu tô sentando, tô sentando bem E eu tô sentando, eu tô sentando bem Confidencial, segredo esbanagem, preciso de entender essa linda Espetacular, o tamanho dessa aba acho que é roubar a puna É que cê é gostosa demais mulher Por isso todos querem ver você sentando E eu tô sentando, na minha mente eu vejo tu jogando Desse jeito tu acaba me hipnotizando E eu tô sentando, na minha mente eu vejo tu jogando E eu tô sentando, na minha mente eu vejo tu jogando Desse jeito tu acaba me hipnotizando E aí Gabriel, olha que bonito pai Então joga com vontade mulher E eu tô sentando, na minha mente eu vejo tu jogando Desse jeito tu acaba me hipnotizando E eu tô sentando, tô sentando bem